O Procon Rio Preto, juntamente com a Fundação Procon de São Paulo, orienta os turistas que vão viajar ou que chegam ao município sobre direitos do consumidor durante os dias de Jogos do Brasil na Copa do Mundo. É de suma importância, porque a parte nossa do Procon Municipal é de estar divulgando o trabalho do Procon e do atendimento, porque a nossa função é administrativa e atender todas as reclamações dos consumidores. Durante as abordagens, além de receberem orientações, os passageiros também recebem um folhetinho como este, que contém todas as informações sobre o Procon em vários idiomas, incluindo o site no qual os turistas podem baixar o Código de Defesa do Consumidor. A ação começa sempre às 8 da manhã, no aeroporto da cidade, e se encerra ao meio-dia. O monitoramento consiste justamente em saber se os voos programados estão saindo nos horários originalmente previstos, e no caso de cancelamento, atrasos ou até mesmo preterição de embarque, a Fundação Procon começa a monitorar e a verificar se as operadoras do transporte aéreo estão cumprindo todas as assistências necessárias devidas ao passageiro consumidor. Quem tiver alguma dúvida ou reclamação, o Procon Rio Preto atende em dois endereços, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas, e aos sábados, das 8 ao meio-dia.